Oi pessoal, tudo bem? Gente, fui esquecendo de subir aqui no alto para mostrar para vocês o cultivo desta falenope, gente, olha aqui, olha aí onde que ela está amarrada, no tronco do pé de gabiroga, é um tronco bem grosso, tem espalho ali, no dia que eu amarei eu coloquei espalho, mas olha, ela já soltou raízes, meu porta-adubo está ali, na época, o dia que eu plantei, eu coloquei adubo, os bocotes, aquelas bolinhas de liberação lenta que valem cinco meses, gente, mas nunca mais coloquei adubo, já tem mais de um ano que essa equipe está aqui, se não tiver mais de um ano, já está beirando um ano, e olha aí, ela saiu essa folha nova, aquele machucado ali, foi eu que machuquei quando a folha era novinha, com a escada, olha aí, não saiu muitas folhas, mas saiu essa linda haste, ó, gente, a orquídea cultivada aqui, gente, no tempo, ó, na árvore, ela é regada quando chove, quando não chove, fica sequinha, e olha aí, é muito linda, gente, maravilhosa, na época, eu amarrei mais folha novas aqui, mas as outras, só tem uma ali que está bem pequenininha, gente, vamos ver se consigo mostrar para vocês, mas as outras morreram, e essa não, gente, essa sobreviveu, aqui, ó, com as folhas assim, bem bonita, bem saudável, sem fungos, sem ácaro, igual lá em casa, está cheio de ácaro, só vivo usando defensivo, e as orquídeas todas, aquelas manchas pretas, amarelas, tudo ferrado, e aqui, ó, maravilhoso, no seu cultivo, na natureza, gente, que é a natureza pura, vou ver se consigo mostrar as outras para vocês, olha, pessoal, para vocês verem, ó, essa aqui é outra, olha, mais, bem pequenininha, o porta-adubo está ali, ó, vou ter que colocar uma adubação nela, aqui ela tem menos claridade, não sei se é isso, que não foi para frente, mas pelo menos ela está viva, né, olha aí, olha, gente, que coisa mais linda, ó, na semana passada estava no botão, hoje já está aberto, não achei escada para eu subir lá em cima, dei um zoom, olha ali, ó, um broto que saiu, e essa linda flor, o ano que vem vai ter mais flores, viu, vou mostrar para vocês, olha aí que lindo, e aí e aí